Vai, 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 vai Vai começar o trepa Pode levantar o copão e faz um sinal cinta chess Vai começar o trepa trepa Vai começar o trepa trepa Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Mas esse é o Leo da 17, sucesso da mulherada E aí DJ Leo da 17, ele pique, ele pique, ele pique, ele pique No baile da 17, vai começar o trap No baile da 17, vai começar o trap Pode levantar o copão e faz o sinalzinho da chest Pode levantar o copão e faz o sinalzinho da chest Vai começar o pote Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulherada Tem palavrão, tem palavrão Tá? Tchau Tchau Amém.